Oiê, me chamo Verônica Silva e bora com o Acrilex customizar uma toalha. Vou usar aí os stencils. Primeiro, eu vou fixar o stencil onde eu quero colocar, tá? Então, eu sempre analiso onde eu quero colocar o stencil, e aí eu gosto de segurar ele com um pouquinho de fita, porque a fita vai fazer com que ele não ande muito, ele não se movimente. Você também pode usar a cola permanente pra isso. Bora separar algumas tintas aí no nosso pratinho, na nossa bandejinha. Vou começar pelas folhas com verde kiwi, movimentos circulares pra preencher, e às vezes eu posso fazer batidinha quando for um detalhe muito pequenininho do stencil, muito fininho, pra não levantar o stencil. Vou repetir o processo nas outras folhas. Movimentos circulares ou batidinha, tomando sempre muito cuidado. Vou levantar o stencil, e aí, com o pituá, a sujeirinha no pincel, eu vou tirar o aspecto de stencil, essas divisões, fazendo movimentos circulares. Vou fazer a mesma coisa nas rosas, mas agora usando o vermelho carminho. Movimentos circulares ou batidinha. Hora de usar o rosa candy, pra que a gente possa fazer os cortes da rosa. Vou colocar um pouquinho lá no meu godê, vou usar aí o pituá, sempre tirando o excesso, e vou marcar todas as divisões da rosa, começando na pontinha da pétala, indo pro centro dela. Repito o mesmo processo na outra rosa. Vou fazer agora um pouco mais escuro, detalhes mais escuros na nossa folha, usando o verde pântano e também o verde pinheiro. Esfumando aí, pra tirar aquele aspecto de stencil, que são as divisões. Use o verde pântano pra detalhes mais escuros na nossa folha, e já separa aí o uva, que já já você vai entender. Coloca um pouquinho de diluente no seu godêzinho, e vamos usar aí um pincel bem molinho, e também o verde pântano, continuar usando o verde pântano pra reforçar as divisões na folha, e reforçar também o verde kiwi. O diluente vai ajudar na fluidez da tinta. Então, sempre molha o pincelzinho no diluente, e depois na tinta. Agora tá na hora da gente fazer os detalhes das pétalas. De novo, o diluente vai ajudar na fluidez. Coloca o pincelzinho no diluente, depois na tinta, e bora lá trabalhando pétala a pétala, reforçando todo o detalhe. E o uva vai entrar agora pra deixar as divisões mais evidentes, e claro, pra destacar ainda mais, o rosa quente. Repete o processo na outra flor. Viu só como ficou destacado? Bora agora usar o branco, um pouquinho de diluente, pra reforçar alguns detalhes da nossa folha. Delicadamente reforça todos os veios da folha, tá? Agora, com o caque e também com o pituá, nós vamos trabalhar um outro detalhe de extensio, pra fazer o parte de fundo. Vou posicionar aí aonde eu quero, mas antes eu protegi a faixa da nossa toalha com uma fitinha. Bora aí com movimentos circulares, pouquíssima tinta no pincel, sempre tirando o excesso. E eu vou aí colocando, posicionando o extensio aonde eu quiser, porque esse extensio é pra complementar e deixar a nossa toalha ainda mais linda. Finalizei com alguns detalhes e filete. Também bati um extensio de palavrinha e prontinho. A nossa toalha fica ainda mais linda usando extensis e produtos acrílex. Tchau, tchau e até a próxima!